Ei, 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 ei Por isso vivo alegre e amor, eu não quero cantar Sou feliz e ao mesmo costume, o bem-vindo só pra mim Me mostre tão distante, o amor nunca se desci É só uma grande prova, por isso vivo vamos cantar E a futece está de amor, eu não quero vamos cantar É, é, lá, lálala, 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 lálala É, é, lá, lálala, 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 lálala O que é isso? O que é isso?